Na UPA do Jardim Novo Mundo, movimento Tranquilo. Quem agendou e veio receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19, precisou esperar por pouco tempo. Foi o caso do Antônio, de 56 anos de idade e que é hipertenso. Uma dose de esperança, né? Pra gente poder continuar tentando levar normalmente a vida, né? Sônia também tem hipertensão e mais de 55 anos. Felicidade definiu o que estava sentindo. Em poder finalmente receber a tão esperada dose. Tô feliz de estar aqui hoje, tendo essa oportunidade. Um ano e meio de pandemia com medo, como que estava? Muito isolamento social desgastante, viu? A estimativa é que cerca de 120 mil pessoas façam parte do grupo com corrompidades e podem ser imunizadas aqui na capital. A princípio com doses da Pfizer e AstraZeneca. Ao todo, 12 pontos de vacinação estão atendendo a este público. Apenas por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. O grupo de comorbidades foi dividido em dois. A primeira fase, que começou essa quarta-feira, vai atender pessoas com síndrome de Dow de 18 a 59 anos. Pessoas com doença renal crônica em diálise na mesma faixa etária. Gestantes e mulheres que deram à luz a menos de 45 dias também com comorbidades de 18 a 59 anos. Aquelas pessoas com doenças como hipertensão e diabetes também serão vacinadas na primeira fase. Mas apenas aquelas com idade entre 55 e 59 anos. E por fim, pessoas com deficiência permanente com algum tipo de comorbidade cadastradas no programa de benefício de prestação continuada. A segunda fase só terá início quando o primeiro grupo for imunizado com a dose 1. Aí sim será a vez das pessoas com outras comorbidades contempladas pelo Ministério da Saúde e será organizado por faixa etária de maneira decrescente. Grávidas, puérperas e pessoas com deficiência permanente cadastradas no BBC, independente de doenças pré-existentes, também serão imunizadas. Se a pessoa puder trazer o formulário, o carimbado é assinado pelo seu médico, né? Ela já vai ter um atendimento mais rápido, né? A triagem vai ser mais rápida. E ali já está garantido que ela faz parte do grupo, porque ali tem todas as doenças que são inclusas pelo Ministério da Saúde. Mas se ela tiver um laudo, por exemplo, de diabetes, ela é diabética, ela já tem esse laudo, ela não precisa preencher esse formulário. Ela pode trazer esse laudo também que ela será atendida. Na última terça-feira, a capital recebeu 17 mil doses da vacina Pfizer. Ela exige o reforço depois de 90 dias, assim como a AstraZeneca. O Ministério da Saúde e recomendações também de estudos internacionais, de organizações internacionais em relação à medida de saúde pública para ampliar a vacinação de primeira dose para o público. O Ministério ampliou a segunda dose para 12 semanas. E com isso, a gente vai ter uma quantidade suficiente para vacinar mais pessoas com uma efetividade de mais de 50% que recomenda a OMS. Agora é só esperar a segunda dose para poder ficar mais tranquilo. Ficar mais tranquilo. A vacinação para idosos e profissionais da saúde também continua sendo realizada. A gente tem quatro pontos de vacinação para os trabalhadores de saúde, para a primeira e a segunda dose, a partir aí de 18 anos, 100% agendados. E também a gente tem seis escolas, além da área 1 da PUC Goiás, e também dois drives para o atendimento dos idosos, com a primeira e com a segunda dose. Lembrando que hoje aí os idosos com 64 anos ou mais já começam a ser vacinados com a segunda dose.